Aqui a gente tem também a Golden Selling Window, que ela é uma metodologia que é muito utilizada para o mercado de travel. Então, o mercado de travel, um pouquinho diferente dos e-commerces normais, de outros mercados, ele tem uma janela, que é uma janela que é muito clara onde você precisa te comunicar com o cliente. Começando sempre a partir da busca pelo voo. Então, a partir dessa busca pelo voo, até a reserva dele, eu tenho diversos pontos que eu consigo me comunicar com esse cliente e passar para ele uma informação mais relevante e que vai ajudar ele a fechar a passagem certa para ele. A partir da reserva do voo, eu começo a criar diversas oportunidades de cross-seller. A Azul, por exemplo, trabalha o cross-seller muito bem com seguro, com hotel, com espaço azul. O upgrade cabine tem diversos produtos, tanto os nossos quanto os de parceiros, que a gente consegue vender a partir do momento que ele comprou esse voo até a hora dele embarcar. Isso. E aí depois tem o momento para a viagem. No momento para a viagem, às vezes esse momento entre a compra e a viagem, ele é super longo e às vezes ele é bem curto. No momento para a viagem, eu tenho outras oportunidades de cross-sell e ainda oportunidades como incentivar que ele faça o download do meu aplicativo ou que ele faça o web check-in, porque assim eu diminuo também as minhas filas no aeroporto. Durante a viagem dele, a gente fala que não é o momento, talvez, ideal para eu me comunicar com ele. Muitas vezes ele vai estar mais desconectado, mais offline, então talvez esse momento até seja um momento de manter ele numa quarentena, de não oferecer nada novo para ele, porque ele já está voando, ele já está durante a viagem dele. E aí esses são os principais momentos que a Azul tenta se comunicar com o cliente e que faz todo sentido para o mercado deles. E aí quando volta da viagem, a gente tem a parte de feedback, de tentar fazer uma nova venda para esse cliente, a partir de origem e destino que ele já voou, porque a partir daí a gente já conhece mais o comportamento dele e pode oferecer coisas mais relevantes. E é também uma ótima hora de você captar mais dados a partir de feedback e de pesquisas, para você também conseguir segmentar suas próximas comunicações com ele a partir do fim da primeira compra. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí